Bem, Maltinha, como é que está? Muito bem-vindos a mais um vídeo! O Mureirense Benfica! Maltinha, eu fui trabalhar hoje na Punta da Glória, bem disposto, com vontade. E depois, a partir de uma hora da tarde, começou-me da garganta, fiquei com tosse. Comecei a mudar a cabeça e estou assim meio... meio para lá, vem para cá. Não interessa? Há jogo, há nosso Benfica e cá estamos. A mensagem de hoje, meninhos, é muito simples. É ganhar para que, independentemente do resultado do Clássico, amanhã nós ganhamos pontos. Quer ser ao Sporting, quer ser ao Porto, quer ser nós dois, não é? Eu vou buscar uma cerveja porque estar doente, não é sinónimo. Não beber, não é? Eu já venho... Esqueci de dizer, temos o Martim ali daquele lado no Twitch. Se ainda não fazem follow ao Martim no Twitch, deixem follow ao rapaz. E já agora que vão ao Twitch, façam follow a mim também. Benfica, Benfica, Benfica. Ganhar, ganhar, ganhar. Quer também já dizer que não recomendo, não é? Se tiverem doentes, engripados, seja o que for, não tem mais cerveja. A nossa. Portanto, temos o Ivo no seu iPhone 15 a gravar aqui o jogo e a mostrar para a Sport TV. Está bom, Ivo? 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 Mete pelo menos o braço no ar que é para conseguir ver o jogo, senão parece toda sentada por TV. É, o Florentino. Grotelefóniv. Grotelefóniv, que eu não consigo. Isso, isso, Ivo. E aí, Ivo? Olha com o Coqchou, remato do Coqchou. Primeiro a Miro, segundo a partida do Benfica. Claro. Zona de maior com o Porto, mais... Mattsson, está na cara do Trubino Mattsson, não chega. É, o César falou nisto, não é? Na divisão, no espaço, nas costas dos internais. E apareceu... Juta-se, aí. Chuta-se, aí. Chuta-se com força, se é mais excelente, acho que um com os plantas, ou o quê? O professor me queria arrematar. Pelo menos com o funcionamento do adversário. Com o Prestiani. Libra. E amarelo. E amarelo. Não há amarelos? Não há amarelos. São amarelos que eu lhes vou lá falar consigo, não é? Quando for para o Benfica, sai amarelo. Ei, vão! Não. Vão lá ao VAR. Vão lá ver se está no VAR. Aumentar assim. Aumentar assim. Já se fomeu. Pois, não há nada. Vai, 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 vai. Chega lá ao VAR à primeira vista. Depois de ver isto, bem, ele está com os braços assim. Sabam que não passou o braço? Passava, não é? Não passou porquê? Foi a bater no braço. Anda, foda-se. Juta-se. 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 Amarelo. É a primeira falta. É isto. É isto. Eles fizeram três faltas para o Amarelo e vão vir uma. Nós fizemos uma falta, que nem sei se é para o Amarelo, porque eu não vi a falta, como deve ser. Mas é para o Amarelo. Pronto. É, falta parece-me evidente. O cartão... Teste-se por dividir. Para o cartão? É, porque o Di Maria já fez seis passos mal. Eu adoro o Di Maria. Adoro. Mas, mano, muita equipe valida. Isso ainda é assistido. Bola parada defensiva. Portanto, o César Peixoto quer que fosse para toda a gente a defender. Ora lá. Foda-se. Agora vamos ver como é que se vai ser com o Amarelo. Ah, vai. Não temos aves de merda. É isto. 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 Não é gol e é Amarelo. Após revisão... Estou pronto para publicar. Após revisão, um jogador numeroso piso ao seu adversário. Precisão final, cancelar o gol e começar com a divisão. Olhe o Amarelo. Foi só um pisão. Só um pisão. Foda o Amarelo. Não, Amarelo. Foda-se. Aleluia-se. Foda-se. 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 É o que teria... Mas agora o Anacadourov está sempre passando na parte. Foda-se. Foda-se. Com o Amarelo... Aliás, não estava a ter um bom início de temporada. Infelizmente por nós. Benfica... Benfica, Benfica, Benfica. Ganhar, ganhar, ganhar. Situações de gol... Gabrielzinho. Novo Renato Sancho. O remate em defesa. Que grande chance para o Grego. É melhor do bem. O cruzamento para o Leides. Ainda via Mariano. O remate em defesa. Maracaxa. Maracaxa. Grande corre de tomar a caixa. Aí está ele. Maracaxa. Atenção à equipe da Benfica. Pode marcar para o Leides. Está na área. Não remata por tomar a caixa. Não há falta nenhuma. Não há falta nenhuma. Zero. Zero falta. É muito mau. Arbitragens em Portugal. E toma a caixa de Benfica. É muito mau. Como é que isto é falta? Mas o problema aqui é a Liga em si. Se fosse com o Sporting. Se fosse com o Braga. Era falta também. Mas isto não me dá falta. É isto. É estes a fazerem faltas e faltas. Tem mais dez faltas. Tem o Amarelo. Nós temos mais cinco. Temos três. Tio. Galanzinho a levantar para a grande área. O cabeceamento e a defesa de Trabin. A Liga de Amarelo não será troca por troca. Muito rico, né? A Liga de Amarelo. Amarelo. Amarelo, caralho. Foda-se. As faltas de amarelo para eles é quase vermelho. Ah, está a fazer, rapaz. E é verdade, ó. Olha como o jogo bem fica, mano. Oh, agora é que eu vi. Espera aí. Espera aí. Ganhar muitos lances. Muitos lances. Muitos lances com outros atras não conseguem. O ponto não é. E a partir daí, o Baixo um pouco, perfeito a cidade. E até o Mureirense, a ponto, tem a oportunidade para o Maracanã. O aparecimento é essa coisa. E o carrinho a tempo e horas já está no ID. É enorme. Como dizias, Ivo. Tempo e horas. Na hora certa, está no perfeito. Muito bom. Agora bem jogado, o Calcanhar do meio. Vai fora, no disparo e marca. Marca o Mureirense. E é isso, mano. É essas coisas que nós não temos. Nós não temos uma sorte no salto. Eu não estou usando-me já bem. Mas, portanto, tem os cachos de morros que eu não estou jogando. A equipa de Carmes Carvalho. Vem aí, a todo momento, o tempo extra. Para este desafio. O tercimento não surge. Ainda a barreira. A relação para a gente. E... Peralti. 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 Pera puta. Peralti. Peralti. Não tiveste a primeira parte. Desde a segunda puta puta. Entre Marcos e Leonardo. Avança Marcos Leonardo. Tira e marca. Nossa senhora. Para a equipa do Benfica. Uma coisa. Este é para os adeptos. Os adeptos merecem. Aqueles estiveram a cantar 97 minutos. Parecem-se. Foda-se. Foda-se. Vocês viajaram para o Norte. Os palimais perros também fodam para o estádio para ver esta merda. Também desta merda. Um abraço para vocês, mano. Cuidado. Os patos aí. Isto é aquilo. Pois está bem. O que é o jogo, senhor? Estamos aqui. A marcação do penalti. Este ano vai ser muito prazer. Este gajo fica aqui há um ano todo. Não sei nada. Não temos atorais. Jogamos com dois trinques. Esteja em casa. Esteja fora. E... Bem. Altinho. Sei que é difícil. Sei que o pessoal não tem tanto a vontade com estes vídeos. Mas para os que cá estão. Deixem aquele grande like. Subscrevam lá o canal. E se não tiverem mais nada a fazer, partilhem o vídeo também, mano. Quando tiverem a ver este vídeo, em princípio, hoje, como gostou de ver o vídeo, sábado, à noite, à live. Estamos no live do 21. E agora, a seguir, mesmo agora, preciso ver, vou para a Twitch. Faz um livezinho também. Deixem-me ao Bertinho também. Deixem-me ao Bertinho também. Deixem-me ao Bertinho também. Deixem-me ao Bertinho também. Até à próxima. Tem muito mérito.